E aí galera, Alexandre Leps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise E meus amigos, chegamos aí na Urgent Quest do HR-7, né? Das missões de 7 estrelas aqui da área de encontro Eu tô bastante ansioso porque parece que a gente vai enfrentar aquele novo monstro Aquela aranha, Haki Nakadashi, eu acho que esse é o nome dela Eu espero que vocês gostem aí do vídeo Vai ser uma novidade para todos nós E vamos ver, vamos ver como é que vai ser Lembro aí que as nossas lives rolam lá na Twitch É só procurar por LepsTV se você quiser acompanhar os meus outros canais E redes sociais, tem um link aí do Linktree com todos eles Se quiser colar junto com a galera do Discord também tem o link aí na descrição Caso queira apoiar esse conteúdo aqui do canal Considere aí se você quiser virar um membro Ou você tem a opção também de virar um sub, né? Um inscrito lá da Twitch também Você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então é isso Bora pro fight Que eu tô bastante ansioso aí Pra essa continuidade Minuto, né? Ei Leps, adivinha o que chegou pra você? Isso é uma missão urgente Eba! Eba porque é eu que vou fazer, né? Tem alguma coisa estranha comigo? Sei que parece, mas como explicar? Não me sinto como eu Talvez seja exaustão É só descansar e volto a ser eu Vou ficar bem Agora de volta à missão urgente Você precisará caçar um Raknakadaki Não é Kadashi, não Ele sobe, desce e serpenteia Tá aqui, tá lá Então Fogo pra todo lado Entendeu? Espero que sim Porque não vou repetir Boa sorte lá fora É, meus amigos Vai ser interessante isso aqui, hein? Enfrentar um Aracnídeo De Longsword Então vamos pegar aqui Ela fala de fogo, né? Então vou pegar uma proteção Básica contra fogo Antes da nossa quest Então é isso É hora da batalha Bora Fazendo Fallo Foi Essa Lula É, esses filhos dela, acho que vão nos causar muitos problemas, né? Esses filhotes vão causar problemas, que eu tô sentindo. Ó, tem uma interrogação lá no 14, então vamos pro posto avançado. Agora eu fiquei na dúvida, acho que é o 2 mesmo, né? Deixa eu ver se eu fiz certo ou... não, fui errado. É aqui, ó. Sempre inverto a posição desses dois locais. Acho que é aqui, é aqui, né? Já vamos até parar de cara com ela. Ó, os filhotes aqui. Vamos comer um grão de força, né? Mega pílula também. Aparentemente ela é um pouco lenta, ou não? Vou ficar sempre nas laterais aí. Primeiro nível, foi. Subimos nível 2. Nível 3, foi também. Pegou bonito, hein? Pegou bonito, hein? Vamos circulando aqui, nas laterais dela. E assim, ó. Não pegou, né? Tô com medo desses filhotes dela. Quando ela soltar, vai começar a brincadeira. Você é o meu melhor, Val. Esse é o que vai atender muito! Ai! Essa é a problema. Tá ferro, mano. É só não ficar na frente dela, né? Vou sempre tentar ficar na parte de trás. Ela baixa na parte de trás também. Tá ferro, mano. Tá ferro, mano. Vou tentar dar um golpe ali. Ela vai lutar contra a Rathalos? Que bom! Pois lute. Pois lute. Minha espada tá no nível espiritual 3 aqui. Prontinha. Vou tentar derrubar ela o mais rápido possível. Bora, Rathalos. Isso do garoto. Bora, bora, bora. Dá uma punição nela. Vou descer. Tirou um dano legal. Vou tentar subir de novo. 1, 2... Ela gritou bem na hora. Tirou muito dano meu aqui agora. 1, 2... Nossa senhora. Agora ela mudou, hein? Fique cuidado. Não, não move! Não, solta o cachorro. Ai, lascou. Intenta quebrar isso aqui, né? Sai, sai. Sai. Vou focar nisso aqui, ó. 1, 2, 3. Foi! Vou tentar dar um golpe naquele ovo lá. Ela vai correndo. Não, é bom. Não há mais pego. Pegou, pegou? Ai, caramba Esse fogo tem um alcance muito grande Um, dois, três, quatro Boa Parece ser um ponto fraco mesmo Hum, então todo mundo preso Vai, 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 pega Pegou Correu de novo, hein Esse é um bom sinal Sinal de que tá apanhando Tá desgastado, aparentemente Tá comendo Toma Montou Ah, moleque Minha arma tá dando Tá dando um dano muito bom, velho Na cabeça dela aqui Ah, faltou um hit Tá me circulando aqui Ah Ai, passou de novo Aqui ele vem O que você tem feito O que você tem feito Vai, 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 vai Essa doeu, hein Um, dois, três Quatro, foi Em cima do Nossa Pegou, enchei Vai doer, vai doer Isso que vem na hora, moleque do céu Vai doer, vai doer, vai doer Segura Essa bicha tem muita carteira Tanto que ela tá apanhando Não é possível, não Não vai morrer, não Ah, me prendeu Ai Nossa senhora Dog, vem cá, vem Vou botar nessa afiação Opa Ai, 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 garoto Boa De lado aqui, vai Pum Nossa, esses bichos Todos os bichos do HR-7 Que da Stand HP Lascou, hein Correu Será que não tá no ponto de capturar ainda não Garrasa de Ratalos Rubi de Ratalos Rubi de Ratalos Que sorte é essa, velho Dei muita sorte agora, hein Weapons Weapons getting dull Weapons getting dull No more, Mr. Nightgun Ai, lascou Ai, lascou Vamos capturar Vamos capturar Ou matar Capturar logo, né Nossa Ai, caramba Caio na armadilha GG 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 Ha Easy peasy Fica 12 minutos e 41 Caramba Saímos Muito melhor do que eu imaginava contra ela A parte traseira dela ali Eu achei bastante vulnerável, né Acho que ela é mais ofensiva na parte da frente Pelo menos consegui Utilizar isso bastante a meu favor E parece que deu muito bom, né Carapaça de Rack na Kadashi Minérios Garra 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 Seda Show de bola Ah, você voltou Um dos nossos pesquisadores disse que Rack na Kadashi estava agindo que nem os outros sob influência de Ibushi Mas achava que a serpente do vento Mas achava que a serpente do vento tinha se mandado Se Ibushi já era o que está causando essa bagunça Tem algo errado É como se tivesse um segundo frenes e sendo preparado Onde está minha rainha? Onde está minha rainha? Pois que a Rino ouviu quando ressoou com Ibushi Mesmo com essa pista não chegamos a lugar nenhum Até agora Nós descobrimos o que é essa rainha Ou melhor, Minuto descobriu Sim, feliz ou infelizmente parece que Minuto também tem o dom de ressoar com monstros Com essa informação nova A guilda confirmou que essa rainha é um dragão ancião Seu nome é Serpente do Trovão Narva Se quisermos deter o frenes e libertar Kamura dessa calamidade Precisamos matar esse inimigo No momento todos os nossos batedores estão procurando Serpente do Trovão Não vai demorar muito para localizá-la Quando isso acontecer a batalha final será sua Leps Até lá continue aceitando missões de Minuto Missões de 7 estrelas já estão disponíveis Bom, vou mostrar o set que a gente utilizou aí na batalha Para vocês O nosso set é muito parecido com os episódios anteriores, tá? Mudei a nossa Longsword para a Longsword do Bariote Ela tem 27 danos de gelo, 2 engastes nível 2 Aqui A gente vai ver também as partes de armadura e as skills Já a skill que estiver faltando Está vindo dos adornos que estão equipados Ok? De Talismã, Bainha Rápida Status Ficou com 166 de ataque, 32 de elemento de gelo 50 de afinidade mais outros 50 de exploração de fraqueza Dá 100% de afinidade E Bainha Rápida nível 3 Reforço de defesa nível 4 Olho crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Ataque de gelo 3 As demais Skills que vieram junto com as partes de armadura Ok? Agora vamos dar uma olhadinha no ferreiro Todos trabalhamos duro e agora somos capazes de forjar mais adornos para você Oh! Suas missões vão ficar cada vez mais difíceis Por que não? Por que não pede para forjarmos alguns? Então abriu novos adornos, hein? Ó! Redução de recuo Reduz o recuo disparando em fuzil arco Aumenta a velocidade de recarga do fuzil arco e do revestimento do arco Reduz a duração de atordoamento Aumenta temporariamente o poder de ataque após sofrer um arremesso Atordoante Interessante Demais E acho que elas tem mais As principais novos adornos que abriram agora no rank 7 foram esses, né? Esses daqui que estavam no início Vamos dar uma olhada na armadura da Rakinakadashi Ó! Abriu essa elicante também Elemento crítico 1 Só que 1 engaste ainda Elemento crítico 2 Níveis de olho crítico Caraca, velho Agora sim as coisas estão começando a ficar interessantes Tempo de esquiva Ataque de dragão 3 Ataque de dragão 3 Olho de crítico Ataque de dragão Muito boa essas duas peças aqui, hein? Principalmente Deixa eu ver aqui Tem um engaste ainda Muito bom, cara Muito bom E... Armadura dela Mais inspeção Velocidade recarga Mais inspeção Velocidade recarga Mais inspeção Constituição Surto de vigor Ótimo pra arco Mais inspeção É... Basicamente é uma... Armadura pra se usar com arco e também com... Com... Quando você for fazer build de dano de disperso As... Suziu arcos e... Arcos dispersos também Então... É isso, meus amigos Uma baita batalha Agora... Rank 7 estrelas Foi aberto As próximas batalhas prometem Espero que vocês tenham gostado Se puder... Dar uma avaliação aí Com likezinho Ou deslike Se não gostou também Um comentário Do que você achou da batalha e do novo monstro Se você é novo por aqui Fica convite pra se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho aí Pra receber as notificações E é isso, vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e... Fui!